Minutos antes da apresentação começar, os atores davam os últimos retoques na maquiagem. Ainda deu tempo para passar alguns trechos do espetáculo e fazer o aquecimento. O espetáculo Nada, Nenhum e Ninguém está em cartaz há mais de um ano. Esse espetáculo partiu de um desejo do diretor Marcos Pinto em colocar em cena alguns questionamentos, algumas inquietações que ele tinha do ser humano, do ser humano em si. E aí ele também já vinha estudando há muito tempo alguns autores que falavam sobre esses conflitos internos do ser humano. E ele queria unir isso ao teatro popular, que é uma das especialidades dele, mas também unir o circo com isso. E aí ele convidou a trupe Arlequim para estar montando esse espetáculo junto. Na hora da apresentação, as cadeiras do Cine Teatro do Sesc Centro ficaram vazias. Não por falta de plateia, mas é que o público assistiu a peça em cima do palco, junto com os atores. Que há outro mundo, eu não duvido. Nem sei se no fundo mais divertido, porque sem conflito é drama ruim. Nada, Nenhum e Ninguém é encenado pelo coletivo de teatro Trupe Arlequim e Grupo Jeca. Os quatro artistas são de João Pessoa. Nos 50 minutos de apresentação, o público conferiu dança, música e elementos circenses que encenaram os anseios, os medos, a insegurança e os conflitos da sociedade. A gente quer que essas pessoas também reflitam junto com aqueles atores, com aqueles personagens, essa questão. A plateia dentro do espetáculo, formada por crianças e adultos, assistiu atenta cada movimento. Não pensem, senhores, que por conviverem com a poesia, são poetas todos os atores. Isso nunca! Este é o meu país!